Quinze pratas. Quinze? O que aconteceu com dez? São quinze agora. Você tem muita coragem, seu torresmo. Eu pago os quinze. Vendido pra lâmpada sortuda. Ai, caramba. Mas o que aconteceu aqui? Todas as suas árvores custavam dez pratas dez segundos atrás. Bom, se você queria uma árvore de dez pratas, devia ter comprado dez segundos atrás. Pai, calma, por favor.